Se você passa por algum lugar do mapa que não tinha sido descoberto antes, irá tocar esse som. Que é o som do Fortnite de antigamente, está de volta, e é garantido o arrepio a cada momento como esse daqui. Ao que parece, durante essa temporada não receberemos de volta dois pontos que são a Neo Chilted e o Mega Mal da temporada 9 do capítulo 1. Ou seja, provavelmente não teremos essa sorveteria de Stranger Things, Scoops Ahoy, que o Steve trabalhava e apareceu durante a temporada 9 em Mega Mal. Quando entrar no Fortnite já vai se sentir no passado, já que o Fortnite colocou o lobby antigo com o fundo do capítulo 1, sem cenário atrás, sem nada. Apenas como era bem no começo. Claro que quero que isso mude logo logo, trazendo outros lobbies, mas pro primeiro dia tá muito legal. Cuidado ao nadar, funcionará igual o capítulo 1. Caso você caia fora do mapa, você será eliminado automaticamente. Não existe nadar fora do mapa, fique esperto. Será hit-kill. E caso esteja em squad, instantaneamente após sua morte, seu cartão será enviado para o seu esquadrão. Teremos a volta do carrinho de golfe, depois de muito tempo sem ele aparecer pelo Fortnite. Ele foi adicionado na temporada 5 do capítulo 1 e vai estar de volta na temporada 5 do capítulo 1. Outro veículo que muitos gostavam era o Driftboards, pra fazer jogadas principalmente. Além de movimentos rápidos que ele usava, eram bem legais de fazer as manobras e no fim ainda acertaram o HS de Sniper. Além de movimentar pelo mapa, que era bem interessante. O Tormento X4, o avião, vai retornar finalmente. Esse possivelmente na semana que estiver rolando a temporada 7 do capítulo 1. Que foi lá que ele chegou. Mas sim, teremos aviões pra carregar os amigos e o esquadrão. Outra coisa que de volta serão as missões antigas, como por exemplo, coletar e interagir com antigos itens. No passado a gente tinha interação com o lançador de discos, onde se arremessava alguns discos e você tinha que acertar eles. Alguns patos pra encontrar aqueles patinhos de banho. As estrelas de batalha, onde existiam estrelas de batalhas escondidas em telas de carregamento. Que era bem interessante de procurar junto com a comunidade. E também a caça de alguns banners espalhados pelo mapa. Definitivamente vai trazer essas missões e vai arrepiar quem jogava na época. Além, é claro, de ter de volta um cronômetro também. Que são as corridas. Pegar e passar por esses itens. E sair correndo por um caminho feito de cronômetros e ainda pegar tudo antes do tempo acabar. Pra conseguir muito XP. Lembra das estrelas do Fortnite? Aquelas estrelas que você tinha que encontrar as letras Fortnite. Ou F-O-R-T-N-I-T-E. Espalhados pela ilha. Então, elas retornarão. Finalmente. Durante essa semana vão existir missões com os Gnomos. Onde se encontra a história dos Gnomos junto com os Ursos. E provavelmente irão mudando a posição e localização no mapa conforme a temporada vai avançando. Fortnite vem tendo um padrão de lançamento e um modo chamado Reboot Rally. Que no caso é a promoção que a Epic Games faz pra trazer o público antigo pro jogo de novo. Onde conforme o Fortnite passe, algum amigo seu fica sem jogar. Ele pode ficar elegível pra essa promoção. Assim chamando algum amigo que faz vários dias que não entra no jogo pra entrar. E assim vocês dois vão completar missões. Assim recebendo cada um prêmios por estar jogando de volta juntos. E claro que hoje é necessário isso acontecer. Já que muitas pessoas vão retornar pro Fortnite. E por isso teremos algumas coisas especiais. Onde vai ser um Glider de Dragão gigantesco vermelho. Um envelopamento. Uma picareta bem estilosa. E um emote com escrito GG. Preto e vermelho. Você terá o mês inteiro pra resgatar isso. Pra quem já tem a skin do Rex, deve ficar feliz. Temos algumas skins refeitas do Rex e também a skin feminina. Que tem alguns detalhes bem interessantes. São incomuns. Ou seja, bem baratinho. Igual o passe de batalha que você pode comprar usando o código CASTOR. O cubo Kevin irá aparecer no mapa novamente do Fortnite. E ele irá rolar por todo o mapa durante a temporada. E finalmente chegar até o Lago do Saque. Como fez na temporada 5. E assim se tornando a Ilha do Cubo. Uma travessia que demorou algumas semanas. Vai acontecer em questão de poucos dias. Ilha do Lobby realmente é a Ilha do Lobby antiga do Fortnite. Mesmo que a gente tinha no capítulo 1. E você vai poder voltar a ela e fazer os parkours nos pneus. Espalhados por toda a ilha você vai poder encontrar as fendas exatamente pra conseguir andar pela ilha sem problemas. Já que muitos vão jogar no zero build e não tem como construir. Assim facilitando a sua vida. Falando em facilitar vidas. Vão existir várias ziplines pra você usar. Tanto pra subir montanhas quanto descer. Ou simplesmente pra atravessar o Lago do Saque. Que provavelmente vai te deixar muito lento andando por ali. Deve temer a volta dele. Os brutos foram listados pro retorno deles. E possivelmente vão voltar pro Fortnite. O robô da temporada X vai retornar. Já se prepara pra não se estressar. Mas possivelmente a volta dele vai ser bem balanceada. Pelo menos é o que a gente espera. Ele era bem apelão lá na temporada X e as outras temporadas que ele retornou. Então espero que pelo menos essa ele venha balanceado. Sim, as máquinas de vendas estão de volta. E espalhadas por todo o mapa. Mas funcionando como antigamente. Sem barras de ouro. Você vai comprar usando material. Então nos modos com construção se prepara pra gastar muito material pra comprar algum item. Ou seja, você preferir que levar aquela pump. Ou você vai ficar sem material. No deserto do Fortnite existem algumas montanhas. E uma delas existe em uma travessia que você pode passar de uma ponta a outra. Porém ela foi removida. No lobby vai existir um contador para um evento ao vivo. E ainda não sabemos qual é. Provavelmente o da temporada X. Mas pode ser um evento musical. Um evento da história. Mas que vai existir um cronômetro. Vai existir no lobby. Você que gostava dos estilos das skins de antigamente. Pode ficar feliz. Olha como as lojas de itens vão parecer. Só skin antiga retornando. Se você tinha saudade. Ou queria comprar alguma skin antiga. Essa é a hora. E também é a hora de comprar usando o código Castor. Não esqueça. O Fortnite vai ter um limite de 70 níveis nessa temporada. Ou seja, o máximo de nível será nível 70. Como era no passado do Fortnite. Onde você chegava no máximo nível 70. Categoria 100 do passo de batalha. E agora é tudo misturado. Se a gente chega a nível 100. É a categoria 100. Antigamente era dividido. Mas o limite dessa temporada atual é nível 70. Teve atualização nos perks do Fortnite. Onde foram adicionados. Foi adicionado Splash Party. Que te garante alguns Slap Splashes. O Thermal Mud. Que vai te dar alguma visão térmica quando estiver em cover. O Fire Armory. Que vai te garantir uma Shotgun Bafo de Dragão. E a Sniper Bafo de Dragão. Mas isso pode não chegar nessa temporada. E só na próxima. Porém foi adicionado nos arquivos. O mapa vai mudar de fase durante toda a semana. Assim começando na fase 1. Como era na temporada 5. Indo para a fase 2. Como era na temporada 6. Fase 3. Como era na temporada 7. E por fim na fase 4. Que seria mais ou menos como a temporada 9x. Com um meteoro no mapa. Cada fase será uma semana. Ou seja, começando hoje. Falando em fases. A fase que trará a temporada 7 no capítulo 1. Será no dia 16 de novembro. Como muitos dizem. A melhor temporada do capítulo 1 retornará. Temporada 9x vai voltar no dia 23 de novembro. O fase de batalha vai estar disponível. Para você completar ele até dia 2 de dezembro de 2023. Às 22 horas. No horário, é claro, do leste dos Estados Unidos. Então corra para conseguir pegar tudo. Porque isso daqui não vai voltar. Se um dia você pensou que isso daqui não voltava. Voltou. Agora definitivamente não volta mais. Para que nós receberemos também as skins da Eleven de Stranger Things. E também do Steve da série Stranger Things. Provavelmente vai chegar junto com alguma localização no mapa. Como foi lá na temporada 9 do capítulo 1. E também as vans de ressurgimento estão dentro do mapa do novo capítulo. Para quem estava com medo da Epic Games não colocar as vans de ressurgimento. Sim, elas estarão dentro do jogo. Isso porque ela foi adicionada lá na temporada 8. Então como a gente está voltando lá na temporada 5. Algumas pessoas pensaram que não teria. Mas relaxa porque vai ter sim. Então se você morrer, não se preocupe. Seu time vai poder te ressar. Fora que durante a semana teremos algumas mudanças do evento ao vivo do Fortnite. Onde teremos o avanço de construção do foguete. E a máquina do tempo estará acoplada no foguete. E assim depois do evento ao vivo da temporada X. Ou no caso no final dessa temporada. Teremos o capítulo 5 do Fortnite.